Fala galera do YouTube! Beleza? Vou trazer mais um vídeo pra vocês de Polybridge Estamos aí com mais um vídeo de nossas pontes muito louca Deixa eu dar uma analisada aqui, peraí Ah, uai, é um barco? Ah, então o barco vai passar primeiro Ah, entendi, acho que eu entendi Tá, mas peraí Não deu nem um ponto de apoio? Só tem esse ponto aqui Ah, que legal Legal, né? Que legal Caraca, mano, eu lembro quando eu comecei a jogar esqui, galera Que eu pensei assim Ah, esse é um joguinho fácil, mano Eu vou terminar isso aí logo E eu vou curtir bastante aí Vai ser um joguinho legal, vai ser um joguinho daora Não vai ser difícil, vai ser bem fácil, né? Vou terminar logo essa parada aí E vai ser divertido, velho Vai ser divertido, coisa e tal Aí olha só onde a gente chegou, né? Olha aonde nós chegamos Não tá mais tão fácil, né? Digamos que não está tão fácil Tá, eu tô só analisando aqui, tá? Eu não tô construindo nada aqui preste ainda Agora Eu vou tirar a grade e vou mostrar pra vocês Como é que fica sem grade Eu tô solução no meio do vídeo Como é que fica sem grade, ó Ele vira bem mais, ó Agora eu tenho que analisar uma outra coisa aqui Vou tirar esses ferros aqui Ah, tem que botar isso aqui pra cá Assim, mais ou menos na altura que eu vou botar a ponte Assim Ah, não alcança, né? Não alcança nessa desgraça É, claro que não alcança Sabia que não ia alcançar, né? Por que que eu tento ainda? Como é que pode ser longe demais, mano? Ó, agora deu certo, ó Filha da mãe Que filha da mãe Agora deu certo Tá Vou botar outro esquema aqui também Não, peraí Assim, ó Aí ele encosta aqui Ai, ai, ai Tem que ser bem na borginha Isso Ah Ah, dá pra deixar o outro bem maior também Ah Agora Entendi Tá Aí eu vou ter que escorar ele nessa parede aqui Porque não Não vai ter outro jeito, né? Mas Essa ponte aqui eu vou ter que mudar também Porque ela vai ter que subir, né? Ó Filha da mãe, velho Ó Ó Ele alcança, velho Ele alcança Só que ele faz de conta que não E se não Se Se eu deixasse essa grade, galera É impossível fazer isso aqui Ia ser impossível Não ia alcançar de jeito nenhum Não ia ter como alcançar ali Ah Tá Agora eu preciso fazer um esquema Pra isso aqui ficar preso, mano Tá Mas ele só tem o ponto de cima lá pra apoiar, né? Olha que legal Só tem esse ponto aqui Tá, mas eu tô com 60 mil de verbo Eu só gastei 8 mil Então eu posso apoiar essa ponte de uma maneira bem cabulosa Não posso? Vou usar uma asmadeira aqui Vou montar o esquema bem bacana Quer dizer, vamos ver, né? Vamos ver que a gente consegue fazer aí Não precisava estar fazendo esse vídeo Mas eu vou fazer dessa vez Mas vou montar aqui Isso Tem a grade legal que tem que ser no ponto exato Pra montar o negócio Então não dá certo, velho Tá Até agora ok, né? Até agora ok Até agora ok Agora eu tenho que fazer um negócio Deixa eu ver Por baixo primeiro Vamos lá Vamos lá Assim, talvez Será que eu boto mais pra trás? Caraca, eu não sei agora, velho Não, eu acho que aqui tá bom Ó Aligo assim Assim Isso aqui vai segurar a ponte no lugar Vai ser o suficiente já Bota essa esquema aqui Tá Tô com 25 mil Tá bom Mas não botei os pistão ainda, né? Eu tenho que fazer a ponte subir aqui, ó Esses dois aqui vão ter que subir Quer dizer, na verdade Eles vão ter que começar pra cima, né? Olha Eles não podem ficar assim Tem que ficar pra cima Depois eles tem que descer E encaixar um no outro Aí que tá o problema, né? Eles tem que descer Eu podia fazer essa ponte pra cima também, né? Fazer toda ela pra cima E aí fazer ela toda descer Seria muito louco Mas poderia fazer? Deixa eu pensar isso um pouco Pera aí Não, mas não daria certo Não daria certo Porque daí ia ter que descer tudo Não, não É Não ia dar certo, não Tá Eu vou ter que fazer alguma coisa reforçada aqui no meio, né? Deixa eu tirar isso aqui Isso aqui Isso aqui E botar ferro aqui, ó Aqui vou ter que fazer uma armação Porque tem que fazer essa ponte subir, né? Deixa eu ver Vou botar um negócio assim Engraçado Ele não alcança nesse aqui, ó Ó, ele não alcança, velho Tá, mas me complica um pouco, né? Deixa eu ver Vou tentar fazer assim, ó Assim já seguraria, né? Ah, eu posso botar um negócio aqui também, ó Tá Aí eu coloco uma... Deixa eu ligar a grade de novo Tá E eu coloco um pistão... Tá, mas como é que eu vou colocar esse pistão? Aqui? É, depois ele vai descer e vai encaixar um no outro, né? Eu acho Eu acho Eu acho, quer dizer Tô chutando aqui Não sei se vai dar certo aqui Mas... A princípio deveria dar certo, né? Tá, mas eu acho que isso aqui não tá firme o suficiente Eu vou botar uma corda de aço aqui Deixa eu ver Eu vou prender aqui no cantinho Tá, mas isso aqui não vai segurar, né? Porque isso aqui vai bater um no outro Essa parte vai vir pra cá E essa aqui vai vir pra cá E essa aqui vai vir pra cá Então eu vou ter que fazer uma outra Vou ter esquema aqui, ó Um triângulozinho aqui, ó Ó, assim tá bonito, né? Ela tá com 53 mil A verba é 60 Os pistão estão prontos Será que precisa reforçar alguma coisa ainda? Eu não sei, eu tenho que testar pra ver, né? A gente pode testar primeiro Vamos ver se vai funcionar Não, não deu certo Não deu certo Deu tudo errado Como é que eu faço pra segurar isso aqui, velho? Pera aí, deixa eu botar bem devagarzinho Deixa eu ver que caiu Tá, e se eu botar um ferro aqui? Não, não era isso Isso Olha! Segurou? Segurou? Caramba! Ah, pera aí Ah, pera aí Eu me esqueci de uma coisa Eu me esqueci de ligar esses dois pontos aqui, ó Aqui é o dois, aqui é o um Isso aí Isso aí, vamos lá Ligar um no outro Tem que baixar mais? Então eu tenho que levantar mais isso aqui, né? Será que dá agora? Vou tentar de novo A ponte não caiu, tá legal já, né? A ponte não caindo A ponte não caindo, eu já tô no lucro já Ah, filha da puta não encaixou, velho Nossa! Nossa, caiu tudo Nossa, 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 nossa Ah, tá Eu tenho que subir um pouco mais aqui, né? Não! Ô filha da puta, cara desgraçada Tá, ele quebrou aonde? Deixa eu rodar de novo pra ver Ele quebrou aqui no canto? Foi isso? Putz, velho Mas daí ferrou o negócio Ah, tem que encaixar um no outro, não vai dar certo, né? Ó, ele tem que descer mais e encaixar um no outro Se não encaixarem um no outro, não vai dar certo Tá, quando quebrar eu paro Não quebrou? Ah, é porque eu vou ter mais pra cima, né? Tá, mas se ele não tiver encaixado no meio, ele não vai passar de jeito nenhum Ele vai rampar ali e vai quebrar tudo Será que vai passar? Caraca, mano, vai dar certo isso aqui? Sério mesmo? Caraca Caraca, essa coisa bizou e deu certo? O Fuca passou do ponto, será? Não faço ideia Vamos tentar de novo, peraí Ué, o que aconteceu de errado? Ah, entendi Ele não passou no ponto ali, ó Passou do ponto de checagem, né? Isso aqui tem que descer mais Então vamos botar mais pra cima Vamos gastar mais dinheiro, né? Subi bastante agora, vamos ver se vai dar certo isso aí Vamos lá, tem que encaixar um no outro Agora sim Vai pegar? Ele não pegou o ponto, velho Ele não pegou ainda, tem que descer mais Putz, mano, caraca Eu tinha que ter feito essa ponte mais pra baixo, né? Eu fiz ela pra cima, mano Ah, que merda, velho Não vai dar certo isso aqui de novo, quer ver? Ele não vai pegar a estrelinha, quer ver? Ó, a porra da estrelinha tá lá embaixo Tem que passar e encostar naquela porcaria ali, ó Ah, agora sim Agora sim, caramba Caraca, eu levei 15 minutos pra fazer só esse Olha que legal 15 minutos pra fazer um Ah, muito legal, né? Esse aqui certamente eu vou ter que fazer em off, né? Porque senão não vai dar tempo, velho Vou levar uma hora pra fazer isso aqui Vou passar um barco e um carro Um avião e um carro Um barco e um carro Ó, ó, ó Ó, ó Já começou a putaria, ó Já começou a putaria Mano Ah, tá É, isso eu vou ter que fazer em off mesmo, né? Não vai ter jeito Ai, ai Caraca, mano Que coisinha chata de fazer, velho Caraca, isso aqui foi chato, galera Minha nossa Mas tá aí, ó É uma ponte reforçada com ferro E uns pistão aqui pra fazer ela baixar Vocês vão ver que ela vai entrar uma dentro da outra, tá? Não deem bola pra isso, não Ó Tem 100% aqui Vocês vão ver, ó Ó, o carrinho salta Mas ele não quebra a ponte Porque tem essas Bote de ferro pra fortificar, né? Entrou dentro da outra, velho Aqui não tem o que fazer, não, viu? Não tem o que fazer, não E é isso aí mesmo Aí esse carro aqui é um problema Que esse aqui é muito pesado Ele quebra a ponte Aqui não quebrou, mas, né? Às vezes ele quebra Olha que bosta, velho Que porcaria Isso aqui é uma porcaria Caraca, que coisa chata Tá bom Hum É Duzentos mil Dois ônibus A um A dois Mas Como assim? Como assim? Como é que eu vou fazer os dois chegarem um atrás do outro? Ah Não sei Eu não sei Tá bom É Vou ter que dar mais um tempo aí Dar uma pensada aí, né? Aleluia Irmão Até que enfim Caramba 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 Carambola Mano Que coisa chata isso aqui, galera Olha isso aqui Que coisa absurda Ainda bem que tinha bastante dinheiro, né? Duzentos mil de verba era bastante Até eu fiz um bagulho todo de ferro, mano Ó, eu fiz uma ponte louca aqui Que ela fica segurando nesse ônibus aqui E esse aqui passa aqui Mano, ó Eu vou ter que mostrar pra vocês Eu não vou conseguir explicar isso aqui, não Eu não consigo entender isso aqui, velho Não, não é possível, ó Essa parte aqui tá segurando por essas cordas aqui, tá? Ó, essa ponte aqui desceu Olha como é que isso aqui... Ah, sério, velho Sério? Agora pouco deu certo, filho da puta Agora vai dar errado Tá de sacanagem Não, 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 não Esse jogo tá de sacanagem, mano Agora deu certo Olha que filho da mãe Ah, então pera aí um pouquinho, então É assim, é Então tá Você se esquece Que eu tô cheio da grana, filha da puta Vou segurar essa porra toda com um laço Olha que merda Vai cair agora? Cai agora, então Quero ver cair agora Agora tu não cai, né? Porra Ó, é o ônibus que passa aqui, ó Ah não, mano Ah não Que mentira Que aquela corda ali aumentou Por quê? Por quê, jogo? Por quê tu faz isso comigo? Mano, até agora tava dando certo, velho Acabou de dar certo Olha que filha da mãe Ah, tá Vamos botar uns aço aqui, então Vamos ver se vai dar certo Se der certo Eu vou ficar muito puto, velho Porque até agora tá funcionando, mano É um corda de... Corda normal E aqui não tinha nada disso aqui Deu certo Olha que jogo me divertido Mentiroso Que jogo mentiroso Mentiroso Ah, até que enfim, velho Cheguei no 6-1 Mas então é isso, galera Tem que terminar o vídeo aqui Três... Três fazezinhas só Três fazezinhas Ah, tá louco, mano Tá muito ruim Tá muito ruim Bom, pelo menos chegamos na 6, né Cheguei no nível 6 Falta mais dois níveis só Então é só mais 30 Mais 30 fases Caraca Ah, mano Eu não achei que isso aqui ia ser... Ia ser fácil, velho Tô sofrendo esse jogo, mano Tô sofrendo Ela tem que terminar o vídeo, né Então... Então é isso, galera Eu vou terminar o vídeo aqui Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreve, compartilha É nóis Tamo junto sempre Beleza? Valeus Falous E... Kamigo Tá escrevendo meu nome errado, né? Kamigo